Em solenidade realizada na noite desta quinta-feira, a Câmara Municipal entregou moções de aplausos aos membros da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio. A iniciativa foi do vereador João Mendes de Jesus. Na solenidade foram entregues 27 moções de louvor e aplausos. A Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro foi criada em 2015. Ela tem como finalidade promover, apoiar, orientar e fiscalizar as ações de acessibilidade e inclusão em todas as dimensões, como por exemplo, projetos pedagógicos e assistenciais para todos os servidores e para o público em geral. A comissão atualmente tem como presidente a desembargadora Regina Lúcia Passos. A iniciativa da homenagem foi do vereador João Mendes de Jesus. Para nós, da Câmara aqui do Rio de Janeiro, é uma honra poder fazer essa homenagem, reconhecimento total, além de fazer com que as duas casas, o Legislativo e o Judiciário, trabalhem em conjuntos em pró daqueles que precisam realmente de apoio nas suas vidas diárias, especialmente aqueles que realmente têm deficiências de qualquer natureza. Para nós foi um grande alento, uma honraria mesmo, receber pela autoria do vereador João Mendes de Jesus e essa moção de aplausos e fizemos questão de comparecer justamente para demonstrar a importância desse intercâmbio, dessas parcerias com o poder público, com as entidades e com a Câmara dos Vereadores, a Casa do Povo, aqui que representa todo o município do Rio de Janeiro, a nossa terra, onde estamos aqui localizados, a sede do nosso tribunal, então é de uma parceria ímpar para nós. É a partir da acessibilidade que a gente promove a inclusão no poder judiciário. As pessoas com deficiência necessitam que as barreiras sejam eliminadas, não só as barreiras arquitetônicas de comunicação, mas, sobretudo, as barreiras atitudinais, a atitude das pessoas sobre a questão da pessoa com deficiência. A importância desse trabalho concreto, desse trabalho magnífico que o Tribunal de Justiça vem desenvolvendo juntamente com a população deficiente do estado do Rio de Janeiro, para poder estar atendendo de maneira equânime, de maneira eficaz, de maneira a proporcionar uma inclusão real, não algo que seja uma retórica. Ah, eu vou colocar um intérprete aqui, mas será que é proficiente? Sabe mesmo língua de sinais? Então, todas essas questões são analisadas, é passado por um crivo, para que haja acessibilidade de fato. Importante, então, essa homenagem? Sim, essa homenagem é importantíssima. Nesse sentido, nós somos gratos ao excelentíssimo vereador João Mendes de Jesus. Muito obrigada por esta rica oportunidade de estarmos aqui fazendo essa parceria e recebendo essa moção. Esse trabalho é um trabalho voluntário. Hoje nós somos uma diretoria da Pessoa com Deficiência no AB do Rio de Janeiro. E todo reconhecimento, vamos dizer, seria o nosso pagamento, né? Porque a gente luta por essa inclusão e quando a gente recebe esse retorno da sociedade, de um reconhecimento, nos dá essa sensação que nós estamos no caminho certo. Então, estamos produzindo uma efetiva inclusão das pessoas com deficiência. E para a gente isso é muito importante. Obrigado. Obrigado.